Então, é muito fácil responder essa pergunta, porque foi exatamente assim que eu comecei, tá? Eu comecei sem dinheiro, gente, comecei sem grana nenhuma, tá bom? Acho que os novos seguidores pensam, né, que eu já comecei com esse território próprio, ou tive ajuda dos meus pais, ou tive ajuda de marido, namorado. Não, gente, não. Comecei na advocacia do zero, sem dinheiro. E o que eu faria se eu fosse começar a mesma coisa que eu fiz, tá? Internet. Mas não dependa de Instagram. Se você quer prospectar clientes, você tem que estar em outras redes sociais. Quais? TikTok, Quai, YouTube, tá? JusBrasil também é bem legal. Usar plataformas como a JusFai também é legal pra você fazer prospecção ativa de clientes. Mas se você não está na internet, você tá fora do jogo, tá? Tá fora do jogo totalmente.